Música Foi com um foigraz de frutos vermelhos que o Jubomir Stanisic conquistou a mulher. Pelo estômago, como seria de esperar. Mas a vida do chefe mais temido não foi assim tão fácil. Durante 4 anos, correu atrás de Mônica Franco, sem sucesso. Até o dia em que a jornalista, freelancer àquela data, foi em trabalho ao seu restaurante do bairro Alto, em Lisboa. Ela e mais 6 jornalistas. Abre aspas, a meio da refeição, vem um prato diferente para mim. Um foigraz de frutos vermelhos, que até hoje não esqueci. Quando pus a colher à boca, arrepiei-me dos pés à cabeça. Ele passou por mim e fez-me um sorriso. Estamos juntos até, H-O-J-E, fecha aspas. Conta Mônica, mulher de Stanisic e há 9 anos. Leia ainda, Jubomir, abre aspas. Sou completamente contra a violência e nunca bati nos meus filhos, fecha aspas. Mas será que o chefe leva o malfeitio de leste para casa? Ele diz que não, ela diz que nem. Abre aspas. Ele tem malfeitio e diz muitas asneiras. É malfeitio em casa toda hora. Mas depois tem outro lado, que é um doce. Lido bem com a H-O-N-E-S-T-I-D-A-D-E, fecha aspas. Conta a jornalista. Quanto ao chefe mais asneirento que passou pela televisão portuguesa ser um doce, o casal está em concordância. Abre aspas. A minha mulher vai dizer que sou a pessoa mais doce do mundo. Sou extremamente boa pessoa. Malfeitio é no T-R-A-B-A-L-H-O, fecha aspas. Conta-nos o Jubomir. O casal é pai de Luca, de 5 anos de idade. O chefe é ainda pai de Mateus, de 12, fruto de um relacionamento anterior. O chefe sérvio, de 40 anos de idade, está em Portugal desde 1997 e diz sentir-se português, uma vez que o nosso país é o local onde já viveu mais tempo. Teve uma infância difícil. Chegou a contar que esfaqueou o pai, após este deixar a mãe em coma. A mãe, Rosa, e a irmã, Natasha, são dois dos grandes pilares da vida do chefe e vieram para Portugal para ajudar o Jubomir na área da restauração. A mãe, Rosa, e a irmã, Natasha, são dois grandes pilares da vida do que tem.